Um professor do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul, Campos Três Lagoas... Ai! Campos Três Lagoas... Ai! Registrou um boletim de ocorrência por difamação. Ele está sendo acusado por outros servidores de fazer uso e distribuição de drogas no local de trabalho. Rapaz! Que coisa, hein? Sim! Albert Silva traz os detalhes. E a gente continua com as ocorrências das últimas 24 horas. Agora a gente vai falar de difamação, esse caso aí também que chamou muita atenção. Mas para a gente entender, esse professor do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul, do Campos de Três Lagoas, ele acabou registrando esse boletim de ocorrência por difamação. Para a gente entender um pouco a história, o Israel, segundo informações, ele teria sido acusado por outros servidores de fazer a distribuição de entorpecentes no local de trabalho. De acordo com o boletim de ocorrência, esse docente eleciona há cerca de 12 anos. O professor é candidato à reitoria do campus e as informações sobre as acusações teriam sido repassadas ao seu assessor de campanha. Esse assessor acabou recebendo uma mensagem via aplicativo WhatsApp de um ex-aluno que dizia que o docente foi condenado em um processo administrativo por usar e distribuir drogas entre alunos no campus IFMS aqui em Tranzagoas. O ex-aluno, ele foi o primeiro a alertar sobre as acusações feitas sobre esse docente. Ele afirma ter recebido prints de uma conversa na qual outro professor teria afirmado que o candidato à reitoria responde a alguns processos administrativos. O docente decidiu procurar a delegacia, registrar o boletim de ocorrência por difamação. E esse caso vai ser investigado agora na capital, em Campo Grande, portanto, como se trata de um instituto federal, portanto, esse caso vai ser investigado em Campo Grande. E ele procurou a delegacia para registrar esse boletim de ocorrência por difamação, acusações gravíssimas sobre esse professor, ele que está também disputando a reitoria da Instituição Federal Israel.